Você tem que aproveitar o seu tempo. Não é o Tenente Tiago Henrique, não é o Capitão tal, não é o Sargento tal, não é o General tal, não é o Presidente da República que vai dizer pra você como que você vai estudar. Você só vai conseguir descobrir como que estuda, o que funciona pra você se você começar a estudar, ter disciplina. Agora, para de ficar procurando fórmula mágica, estude alguns meses e passe no concurso da ESA. Cara, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, não cai nessa, não cai nessa, você tem que estudar, é sentar sua bundinha na cadeira, estudar não é prazeroso, não é confortável, é chato pra caramba, mas é isso que você tem que fazer, é isso que vai fazer você ser aprovado. Isso você pode alcançar estudando com Elite 1000, estudando sem Elite 1000, estudando com curso, estudando sem curso, cara, estudando sozinho, estudando em grupo, não é o curso, não é o material, não é o professor que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. É isso que você tem que entender, é você, é você. E se muitos de vocês, se muitos de vocês estão dizendo que não estão aproveitando o tempo de vocês, então o erro não é no material, não é no professor, não é no curso, não é na apostila, não é em porra nenhuma, é em você. Então isso se chama autoresponsabilidade, autoresponsabilidade. Então, primeira coisa, a coisa mais elementar do mundo, você tem que aproveitar o seu tempo de forma adequada, de forma correta, senão você nunca vai ser aprovado em porra nenhuma. Tchau.